Quem sabe o que é que é senhor? Quem sabe o que é senhor? Amor, amor, se sobe certo que você é feliz Liga pra rádio, que bota no alto e se levanta de sua ponte Amor, amor, quem quer tocar no cerveja? Mas tem mais sustentos aí, uuuuh, é isso aí Já piquei tudo pelo seu lado Eu te peguei a minha vida, mas vou afirmar isso Já piquei tudo pra te conquistar Te peguei tudo de mim, mas não consegui Já piquei tudo pelo seu amor Já piquei tudo pra te acordar Mas você confia, não me deu valor Eu sei que o dia vou te conquistar Obrigada, amor, amor Só o seu É só Tá gravado Amor Mestre os meus carinhos Apeca o outro Amor, amor, se sobe Amor, amor, se sobe Amor, amor, se sobe Amor, amor, se sobe, meu Deus Amor, amor, se sobe, meu Deus Amor, amor, se sobe, meu Deus Amor, amor, se sobe